Vamos falar de revelações polêmicas sobre uma celebridade das redes sociais? Exatamente, Niki, a gente trouxe ele aqui, ele, o Manuel Gomes, gente, o Caneta Azul, né? Ele fez muito sucesso, estourou aí no Brasil inteiro e ganhou muito dinheiro, né? Mas quatro anos depois, ele dispara acusações contra o ex-empresário. E é isso que a gente vê agora nessa reportagem. Blue pen. Caneta Azul, Azul Caneta. Não dá pra esquecer, Manuel Gomes ficou conhecido com o hit Azul Caneta e se tornou muito querido pelo público. Caneta Azul, Azul Caneta. E ele já estourou com novas músicas. Olha, se você não me ama, não me ligue, não fique me fazendo queixa. Mas Manuel diz que todo esse sucesso não trouxe pra ele o devido retorno financeiro. E põe a culpa nos antigos empresários. Joab Castro e o filho dele, Leonardo Santana. Eu agora não quero mais nada do que o Joab, nem falar no nome dele, não quero mais me falar mais, Joab, nem no fio dele. Eu não vou ficar trabalhando de graça. Manuel decidiu ir à justiça contra os ex-empresários por desvios financeiros. Agora mesmo puxei os estados de conta, tem meio a mão de dinheiro desviado, não sei nem por onde entrou. Tem as provas, tem os papéis, tudo que foi puxado. Joab e Leonardo não quiseram gravar entrevista sobre a denúncia por estelionato, mas enviaram mensagens em que negam as acusações. O caso foi divulgado com exclusividade pelo programa Domingo Espetacular. Nós também conversamos com Manuel e seu novo empresário, Lineu Júnior. Os dois contam o que mudou depois que o caso foi divulgado. É percussão, eu achei muito boa, muita gente, me damos parabéns. Muitas pessoas aí procurando nós para desejar o apoio, entendeu? Então a gente vem recebendo inúmeras mensagens positivas em favor do Manuel. A descoberta do suposto desfalque nas contas bancárias teria acontecido recentemente. De acordo com a defesa de Manuel, há indícios de que os valores recebidos e não repassados ao cantor ultrapassam um milhão de reais. Os problemas envolvem também este produtor musical. Laércio da Costa também diz ter sido vítima de Joab e Castro. O trabalho em conjunto começou em 2019, quando a música Caneta Azul ainda não tinha arranjos musicais. E já era um sucesso na internet. Falou, Laércio, realiza meu sonho. Falou, qual que é o seu sonho? É gravar um CD. Falei, você tem patrocinador? Falei, não tenho. Falei, aí... Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou produzir um CD pra você. Manuel explica que, na época, para produzir o primeiro álbum dele, com 17 músicas, contratou o produtor musical. O Laércio diz que não cobrou os custos de produção no estúdio, porque Manuel era muito simples. Mas afirma que o contrato garantia para ele 25% dos lucros relacionados às músicas e a todas as publicações em streaming e redes sociais. Mas alega que não recebeu nada até hoje. E que também vai entrar na justiça contra Joab e Leonardo. Ele viu que aquilo ali era uma mina de dinheiro. Eu falei, irmão, se você seguir certo, todos nós vamos ficar ricos. Todos nós. Não, ele quis ficar rico sozinho e da forma errada. Então, quer dizer, vai tudo terminar na justiça? Ah, eu tenho que fazer isso, porque a minha reputação... Eu nunca tive... Você pode puxar o meu nome. Eu nunca processei um artista que eu trabalhei. Eu tenho 40 anos de carreira. Manuel não concorda com o Laércio. Diz que pagou pelas gravações das músicas e que também foi lesado pelo produtor musical. Até hoje, eu mesmo não recebi nem um centavo de CD, né? Quem recebeu, eu não sei, né? Este advogado diz serem comuns estes conflitos no mundo artístico. Com relação aos empresários, afirma que o problema é não haver uma lei para fixar os percentuais que esse profissional deve receber. É ele também quem faz os pagamentos de despesas e de outros colaboradores. Por isso, os desvios podem ser evitados com uma prestação de contas detalhada. Para que, através dela, se possa verificar quais foram exatamente os valores recebidos, quais foram os repasses que foram feitos pelo próprio empresário, se houve apropriação por parte dele de valores que não estavam contemplados pelo contrato. A defesa de Manoel aponta ainda indícios de maus tratos dos ex-empresários contra o cantor e compositor. O pessoal dizia assim, Manoel, fala a verdade pra mim. Digo, fala o que é. Ele te bate na cara dele, porque do jeito que ele fala contigo, tá com medo que te bate, rapaz. Bater, nunca bateu não, mas só que me gritar é direto, é na rua e é na casa. Isso aí ele me gritava como quem queria me bater. Mas Manoel não desanima. Agora, com novos empresários, ele aposta nas novas músicas que tem guardadas. Segundo ele, são mais de 20 mil. É isso mesmo, tem muita música. Eu tenho uma bolsa lá cheia de cartão de memória. Pelo jeito, a caneta azul foi apenas o começo. Manoel ainda tem muita história pra escrever. E centenas de sucessos ainda estão por vir. Caneta azul! Vocês! Azul! Tá na justiça, agora história, né, Nick? Mas é sempre assim, né? Quando história de uma vez, muitas vezes acontece mesmo de ter esses problemas aí por conta. Artista, empresário. Começa a ganhar muito dinheiro, o pessoal cresce o olho, aí a gente sabe, né? Não conseguir administrar sozinha, aí acaba acontecendo isso. Muita história pra escrever ainda com a caneta azul. Caneta azul, e ele é muito simples, né, Nick? Agora a gente tem aqui um áudio do ex-empresário do Manuel Gomes, o Joab Leonardo. Ele falou com exclusividade com a gente, a Record TV Brasília aqui, e dessa vez ele deu a versão deles dos fatos. A gente vai ouvir agora este áudio. E mudamos pra São Paulo, trouxe o Manuel Gomes pra São Paulo, e o assessor dele também. No nosso contrato que nós firmamos, empresarial, eu, Leonardo, com o outro empresário que pediu pra entrar, o Lineu. Nesse contrato, o Lineu, ele ia entrar como investidor. Esse sócio que entrou comigo, disse que ia entrar pra investir na carreira do Manuel. Pro Manuel crescer, fazer clipes e tal. E ele não fez nada disso. O Manuel tá há meses que ele não faz um clipe. Não faz nada. O meu sócio, o Lineu, ele acha que só porque o artista tava num bom momento, ele vai ficar num bom momento pra sempre. Então ele não investe na carreira do Manuel. Ele só quer ficar fechando contrato porque ele acha que vai fechar contrato pra sempre. E outra, na hora que o Manuel não tiver mais dando rentabilidade pra ele, ele vai pegar o Manuel e mandar pro Maranhão de volta. Bom, o Joab Leonardo, o áudio era bem grande, eram mais de nove minutos de áudio, e ele falava que esse novo empresário, ele tá impedindo que ele tenha um contato com o Manuel Gomes, né? O Joab Leonardo, o antigo empresário com o Manuel. E ele diz ainda, Nick, que tá difícil, realmente, ele não tá conseguindo chegar no Manuel. E ele ainda citou o seguinte pra mim, que pelo Manuel ser uma pessoa muito simples, ele acaba caindo na lábia de outras pessoas e que ele teria caído na lábia desse outro empresário. Então a gente trouxe aqui o outro lado também, né, dos fatos, porque agora tá na mão da justiça, a gente não sabe o que é 100% verdade, nunca sabemos, né, até que seja apurado aí e vem uma resposta. Tá aí, vamos seguir acompanhando então.